Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e hoje eu vou comentar com vocês sobre um filme que eu recebi de cabine online chamado Disco Boy, Choque Entre Mundos. Esse filme, ele vai lançar oficialmente no dia 3 de agosto nos cinemas brasileiros, mas ele já tem algumas pré-estreias hoje, então eu vou lançar esse vídeo exatamente no dia 29 de julho. Eu dividi com a Amanda algumas cabines que a gente recebeu e essa me chamou muita atenção porque é de um italiano do Giacomo Abruzzese e ele é muito falado, eu acho que ainda não tinha assistido nada dele e eu estou encantada com o filme, tá gente? Já vou avisar aqui, mas não vou dar spoilers da história, não vou dizer como termina, não vou soltar nenhum spoiler assim enorme, porque eu quero muito que vocês assistam. Já digo a vocês que é um filme incômodo, mas muito real também, que mexe com realidades tão diferentes, mas também tão parecidas. Aí se você me perguntar assim, Rafa, como é que é isso? Vambora, fiz aqui minhas anotações, vamos comentar sobre ele. Bom, esse filme é um drama, tá? Gênero drama, ele é do ano de 2023 e ele tem co-produção com vários países, então é França, Bélgica, Polônia e Itália. A gente vai falar aqui sobre um imigrante ilegal, o Alexei, ele está vindo da Bielorrússia com um amigo dele e ele está entrando como torcedor de uma maneira ali, que eu não vou entrar em detalhes para não matar ali o que acontece, e ele vai acabar sendo preso, entrando na França de uma maneira que não é legalizada. Bom, quando ele entra na França desse jeito, o Alexei, que por sinal é um ator que é muito famoso, um ator que já fez de diversos filmes, que é o Franz Rogowski. Ele é um ator alemão, na verdade, ele está extraordinário no papel, gente, ele está assim, sabe, absurdo. Ele já ganhou alguns prêmios, inclusive esse filme também foi premiado, tá? Enfim, o Giacomo também já ganhou bastante coisa e esse filme que também concorreu ali é o Oscar francês, é o César, né, que a gente chama. Enfim, o que vai acontecer nessa história é que quando ele chega em Paris, então, esse jovem, ele atravessa tudo isso, passa por todas essas humilhações, digamos assim, o medo, né, essa aflição, esse desejo dele de ter uma oportunidade melhor, de uma vida melhor, faz com que ele, nesse momento de desespero, então, vá, saia do seu país e tente entrar de maneira não regularizada ali na França, mais precisamente em Paris. O Alexei é, então, um personagem. A gente tem outro personagem, que é o Jomo. O Jomo é vivido pelo Mornidai e ele, a primeira cena, na verdade, é nesse local. Esse cara, ele é líder de um movimento revolucionário pela independência do delta do Rio Niger. Isso fica na Nigéria, esse local. Essa região, ela é muito povoada e ela vive, e o pessoal local, né, o povo, né, dali, vive em conflito com empresas que extraem petróleo, óleos, né, enfim. Empresas que querem explorar o local e a mão de obra também, muitas das vezes mais baratas e tal. Bom, é, tem muitas embarcações fluviais nesse local, enfim. E ali a gente vê que ele é um grande ativista. Ele é que tá à frente, o Jomo, de enfrentar essas pessoas, né, de fazer suas manifestações. É um cara que tem muita força e a palavra dele tem muito valor ali pro pessoal. Bom, é, eu não sabia que existia uma coisa chamada Legião Estrangeira. Ele fala, Rafaela, como é que você não ouviu falar? Eu nunca ouvi falar mesmo, eu tive que pesquisar o que que era isso. E aí, por que que eu vim pesquisar? Porque o Alexei, vão oferecer a ele o seguinte, ou a gente vai extraditar você, mandar de volta lá pro seu país, ou a outra opção que você tem é servir o nosso exército por cinco anos. O exército que você vai servir chama Legião Estrangeira. Gente, Legião Estrangeira é um ramo do serviço militar, essa que eu fiz a anotação, do exército francês, considerado um grupo de elite, onde as pessoas ganham em torno de dois mil euros mensais. Eles são obrigados a ficar por cinco anos no contrato. E, para se aposentar, eles têm que estar em combate, ali, servindo o exército, por quinze anos. Eles, sim, quando terminam esses cinco primeiros anos, eles têm direito à cidadania francesa. Eles fazem vários testes, não é tão fácil de entrar, mas tem algumas pessoas que são convidadas. Hoje em dia, somente a França e a Espanha têm esses grupos, essas legiões. Você precisa ter mais de 17 anos e menos de 39 anos e meio pra fazer parte. Pra vocês terem ideia, o Alexei vai aceitar fazer parte desse grupo, mas é uma coisa, assim, que não é o que ele deseja, é o que ele tem pra hoje, né? E aí, as frases ali, né, que o general ali fala... Me lembrou muito do Pico das Agulhas Negras ali, daquele documentário que eu assisti aqui do Brasil. Falei com vocês outro dia do Netflix. A diferença é que ali ele tá numa situação que ele não queria, ele tá sendo obrigado, né? Isso ou nada, né? E o outro, as pessoas se inscreveram. Mas é aquele ritmo, assim, intenso de exército, que pra quem tá de fora é bem assustador, né? O cara fala pra ele o seguinte, o general. Pra eles. Olha, não importa se você é CEO, sem teto, artista, se você era famoso, se você é fascista, pra qual partido político você é, enfim, você é afiliado. Não me importa. Aqui, todos têm uma nova chance. E tem outras cenas também que são bem marcantes, que ele meio que humilha o cara. Ele fala, olha, aqui você ainda tem uma oportunidade de ter uma família, de ter um emprego decente, como sair, de viver num país decente, né? Você saindo daqui e desistindo, você não é nada. Ou seja, ele joga a mesma real ali pro Alexei. Então a gente vê ali como é que o Alexei tá dentro desse exército, né? Durante esse tempo todo, né? Vivendo ali, só que vai ter umas saídas dele pra uma boate. E aí nessa boate é quando ele realmente descobre. Ele vai conhecer uma moça. Essa moça tem uma ligação com esse rapaz, né? Com o outro lá do Niger. E aí ele vai se encantar por essa moça. E seria uma história normal de um relacionamento, sendo que ele tá numa situação ali que ele não pode ter outra distração. Ele precisa focar no exército. O que vai acontecer é que o Alexei vai liderar um grupo. Né? E essa Udoca, que é a irmã lá, né? Do cara e tal. Ela tem uma vida diferente do irmão, né? Ela já vive em outra localidade e tal. Então ela tem uma vida diferente. O que acontece é que ele é vivido pela Laiti Chakai. Eu não conhecia essa atriz ainda. Ela também tá espetacular. Mas as cenas são extremamente bem filmadas. Eu não tenho um ai pra falar. Porque realmente é sensacional. Eles são de lados diferentes. Mas eles ao mesmo tempo precisam proteger os seus interesses. Sendo que um tá protegendo o próprio povo. O outro tá protegendo dias melhores pra ele no futuro. Pra uma família que ele tiver. Por isso que chama choque entre mundos, né? Porque eles têm que fazer escolhas. Eles estão interligados de alguma forma. Mas ao mesmo tempo estão de lados diferentes. Protegendo coisas diferentes. Então é um filme muito intenso sobre isso. E são batalhas parecidas. Mas não são batalhas iguais. Então é um filme que envolve música. E a potência que a música tem na vida da gente. Na tomada de decisões. Nos momentos de tristeza. Nos momentos intensos. Em que a gente tá feliz. Quando a música aparece no filme. Você vê que é uma parte ali do protagonista. Do Alexei, por exemplo. Que é uma parte muito boa da vida dele. Quando ele tá dançando. Quando ele tá ali sendo ele mesmo. Quando ele tá no outro local. Não é ele. É uma pessoa ali. É um personagem que ele tá fazendo. Pra poder aguentar. E chegar ali ao seu objetivo. Que pra ele compensa. Na cabeça dele ali. Será que compensa? Não vou deixar no ar aí. Quais são as atitudes. Será que ele vai tomar. Ou que ele deixa de tomar. Bom. São dois indivíduos totalmente diferentes. Mas que se conectam por essa história. Que tem um poder imenso. Que fala muito com diversos países. Não somente com a França. A França tem uma questão toda de migração sim. Mas a gente precisa ver. Que tem vários países com essa questão. E o quanto afeta você. Uma atitude sua. Num local. Afeta todo um ambiente ali. O quanto que essas empresas que estão vindo. Invadindo ali. Não vão fazer com que essas pessoas. Que vão ficar numa condição pior. Saiam das suas localidades. E vão pra esses países. Ou pra outros países. Que estão explorando aquele local. Então tem toda ali uma vibe também. Por trás. De colonização e tudo. Que não morre. Que infelizmente é o que a gente. Né. Vê até hoje. Que foram resquícios. Que marcaram ali. Muitos e muitos povos. Inclusive o nosso. Bom. A minha nota do filme de Querer é excelente. Eu gostei muito de assistir. Eu agradeço muito a assessoria. A oportunidade de assistir esse filme. Em primeira mão. Eu dividi aqui com vocês. Se vocês puderem ao cinema assistir. Ou verem depois no streaming. Não esquece de voltar aqui. De dizer se vocês gostaram. Se vocês tiveram as mesmas impressões. Eu não vou dar nenhum spoiler da história. Nem quais são as decisões que ele vai tomar. Ou eles vão tomar. Enfim. E como termina. Porque eu acho que. Né. Esse aí. Eu vou estragar a experiência de vocês. Mas é isso. Um beijo grande. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau.